Olá, amigos do meu canal no YouTube. Este é um vídeo sobre logaritmos, trigonometria e funções. Nele, pretendo apresentar aqui uma resolução para a 14ª questão da prova objetiva de matemática do IME 2014. Vamos à leitura do anunciado. Sejam f de x igual a seno do logaritmo de x e g de x igual a cosseno do logaritmo de x. Duas funções reais, nas quais log de x representa o logaritmo decimal de x. O valor da expressão. Aí você tem aqui f de x vezes f de y menos 1 meio de g de x sobre y menos g de x vezes y. E, aí você tem os itens. 4, 3, 2, 1, 0. Resolução. Você deve estar lembrando que o seu professor deve ter dito que sempre que tiver uma questão que envolva logaritmos, você deve pensar primeiro no quê? Na condição de existência. Se você for analisar a condição de existência, você vai ver que o x aparece aonde? No logaritmando, certo? Em cada uma das funções. Então você vai dizer que o x tem que ser positivo. Mas eu te digo que a gente não precisa se preocupar muito com a condição de existência aqui nessa questão, não. Por que, professor? Ora, porque ele te dá essa expressão aqui e pede que você calcule o seu valor. Ou seja, a gente já pode supor que x, y, x sobre y e x vezes y são números positivos. Por quê? Porque eles estão aqui no domínio das funções. Então ele quer que você calcule o valor dessa expressão. Então é claro que f de x deve existir, f de y deve existir e assim para os outros também. Então o que a gente tem que fazer aqui é simplesmente trabalhar com as propriedades dessas funções envolvidas aqui na questão e tentar descobrir o valor da expressão. Beleza? Então, professor, por onde eu começo? Você começa por onde parece ser mais fácil, por onde parece ser mais simples. E a minha opinião é que parece ser mais simples lidar aqui com g de x sobre y e com g de x vezes y. Por quê? Porque se eu troco o x aqui por 1, eu troco o x aqui por 1. Se eu troco o x aqui por 2, eu troco aqui por 2. Se eu trocar esse x aqui por x sobre y, que é o que você tem aqui, aqui nesse lugar eu vou ter o quê? x sobre y. E eu tenho uma propriedade que me permite calcular o logaritmo de um quociente. Da mesma forma, eu tenho uma propriedade que me permite calcular o logaritmo de um produto. É por isso que eu vou trabalhar primeiro com essa expressão aqui que está dentro dos colchetes. Veja. Aplicando propriedades dos logaritmos, temos o g de x sobre y é igual ao cosseno do logaritmo de x sobre y. Mas o logaritmo de uma divisão é o quê? É o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Dessa forma, log de x menos log de y. Por enquanto, eu vou deixar isso aí e vou trabalhar agora com g de x vezes y. O que é o g de x vezes y? É o cosseno do logaritmo de x vezes y. Ora, mas existem propriedades dos logaritmos que me permite escrever isso como sendo o logaritmo de x mais o logaritmo de y. Pronto. Professor, eu já usei o que eu sabia, que eram as propriedades dos logaritmos. Provavelmente, agora, você vai ter que utilizar alguma propriedade das funções trigonométricas. No caso aqui, da função cosseno. Professor, e que propriedade seria essa? Pense um pouco. Aqui, no g de x sobre y, você descobriu que você tem cosseno do log de x menos o log de y. E no g de x vezes y, você tem cosseno do log de x mais o log de y. E você tem mais do que isso. Você tem esse cara aqui menos esse. Então, seria esse cosseno aqui, menos esse cosseno aqui. Aí, você observa. Cara, isso aqui é o cosseno da diferença de dois valores. Isso aqui é o cosseno da soma de dois valores. Tem alguma propriedade que relaciona esses dois cossenos? O cosseno da soma e da diferença? Tem. Lembrando que cosseno de a menos b, menos cosseno de a mais b, é igual a dois seno de a, seno de b. Ou seja, o cosseno da diferença, menos o cosseno da soma, é igual a duas vezes o seno de um dos ângulos, vezes o seno do outro ângulo. Temos o seguinte. Aí, você vai partir para a aplicação. Mas, antes, você deve estar pensando assim. Ah, professor, o problema é esse. Lembrando que, quem é que garante que eu ia lembrar que cosseno de a menos b, menos cosseno de a mais b, é igual a dois seno a, seno b? Rapaz, eu também não lembro muito dessas coisas assim, não. Na verdade, é que eu lembro. Mas, é porque eu tenho alguma experiência. Se você tem experiência também, talvez você lembre. Mas, se você não lembra, cara, é muito fácil. Você não sabe a fórmula do cosseno de a menos b? Essa é a obrigação saber. É o quê? Cosseno de a, cosseno de b, mais seno de a, seno de b. Você não sabe a fórmula do cosseno da soma, de dois ângulos? Ou seja, é cosseno a, cosseno b, menos seno a, seno b? Então, se você faz esse daqui, menos esse outro aqui, tem que dar dois seno a, seno b. Professor, eu ainda não entendi. Explica melhor. Então, vamos lá. Bom, o que eu estava querendo explicar é o seguinte. Você já sabe que cosseno de x menos y, por exemplo, é cosseno x, cosseno y, mais seno x, seno y. E você sabe que cosseno de x mais y é o quê? Cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y. O que eu quero é uma relação aqui que faça esse cara menos esse. Não é? Esse cara menos esse. Então, se eu fizer o de cima menos o de baixo, esse aqui vai cancelar com esse. Como eu estou fazendo o de cima menos o de baixo, vai ser menos, menos. Então, vai ficar mais. Então, vai ficar seno de x, seno de y, seno de x, seno de y. Então, vai ser dobrado. Então, dois seno x, seno y. Agora, você entendeu? Eu acho que sim. Então, o cosseno da diferença menos o cosseno da soma é igual a duas vezes o seno de um dos ângulos, o seno do outro ângulo. Vamos voltar para a questão. Pronto. O cosseno da diferença menos o cosseno da soma é igual a duas vezes o seno de um dos ângulos, vezes o seno do outro ângulo. Ah, professor, quer dizer que eu vou usar essa fórmula aqui e o log de x vai ser como se fosse o a e o log de y vai ser como se fosse o b, não é? Exatamente. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos em frente. Você tem g de x sobre y menos g de x vezes y, ou seja, esse cara aqui, menos esse, é igual a duas vezes o seno de um dos caras lá, que no caso é o log de x, não é? Como se fosse o a, vezes o seno do outro, que é o log de y. Aí, você deveria achar isso aqui, no mínimo, interessante. Por quê? Parece com o quê? Parece com a definição aqui do f de x. Na verdade, é exatamente a definição do f de x. Então, a gente vai fazer o seguinte, onde tem seno do log de x, é a mesma coisa de ser o quê? O f do x. E onde tem seno do log de y, é a mesma coisa de ser o f do y. Beleza? Agora, olha o que eu vou fazer. Segura f de x vezes f de y. Bem aqui, pronto. Esse 2 vai passar dividindo o que você tem do lado esquerdo. Então, vai vir o quê? Um meio disso tudo aqui. Tá bom? E se você traz para o lado direito, vai vir negativo. Por isso, o sinal de menos. Quando você traz isso tudo para o lado direito, fica nada do lado esquerdo. Ou seja, a expressão é igual a zero. Vala, professor. Mas isso aqui é exatamente a expressão que ele queria que eu calculasse o valor. Então, o valor da expressão é quanto? Zero. A alternativa correta é a alternativa é. Mas nós podemos marcar e comemorar mais uma questão feita e entendida. É claro, se ainda tiver alguma dúvida, você pode utilizar a seção dos comentários que eu vou ter o maior prazer em tentar esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Meus amigos, o fato de nessa questão ter um pouco de trigonometria me lembra que no IME muitas vezes não basta você conhecer seno, cosseno e tangente de apenas 30, 45 e 60 graus, não. Então, é preciso conhecer seno, cosseno e tangente de alguns ângulos especiais. Então, eu gostaria que vocês assistissem também esse vídeo que está aparecendo aqui. Que nele eu mostro como se calcular o seno de 18 graus. O seno de 18 graus é interessante a gente conhecer o seu valor. Eu também queria chamar a atenção para alguns detalhes. Se você gostou desse vídeo, acha interessante, você pode se inscrever no canal clicando aqui nesse botão. Outra coisa, a prova de matemática do IME 2014, tanto a parte objetiva quanto a parte aberta, está toda resolvida em um arquivo em PDF que eu deixei para download na descrição desse vídeo aqui. Se você gosta das minhas explicações e gostaria de ter aulas particulares comigo aqui em Fortaleza, no Ceará, você pode entrar em contato comigo através do Facebook. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!